Música A Boca do Vale acabou de encerrar o show hoje que foi espetacular Estamos aqui com ele Vai falar um pouco sobre toda a emoção de estar aqui em Senhor do Bonfim Com aquele público maravilhoso, né? O público medonho, né? Mais de 45 mil pessoas A festa foi animada, um povo animado A gente procurou agradar o povo Toquemos tudo, forró, chote, marcha de São João E vindou a galera cantando e dançando com a gente Acho que quando começou a tocar as de Gonzagão ali, rapaz, meu amigo A música Gonzagão em todo canto é bem aceita, rapaz Se fosse por mim, era só o que a gente cantava com o Gonzagão Só o forró pra disser E é porque faltou Vem morena por meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrando Ai meu Deus, São Luís Rapaz, deu uma paninha aqui pra nós É isso aí, rapaz Pois é, vocês que estão aí, vocês vão pra onde está aqui? Depois do Senhor do Bonfim? Cidade de Saúde Vocês que estão aí de saúde, se preparem Porque o homem vai gritar muito Ai, farró é bonito Ai meu Deus Vamos, vamos, vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri